Música Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E neste segundo programa do mês de dezembro, mais uma entrevista especial para você. Hoje nós vamos conhecer o grupo musical A Quatro Vozes. O trio feminino traduz a cultura da música popular brasileira com muita beleza. Sejam bem-vindas. Jurema, por favor, apresente o grupo para nós. Olá, minha gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês, Dora, Jussara e Brão Mendonça. E esse é o A Quatro Vozes. Ele não entra com a voz, né? A voz dele é outra, né? A voz dele acorda. Tá certo, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Que bom ter vocês aqui com a gente. E quando se trata de música, não tem um jeito melhor de começar a conversa, senão cantando, né? Vamos começar com costura da vida, pode ser? Com certeza. Vamos costurar. Então vamos lá. Música Eu tentei compreender a postura da vida Me enrolei porque a linha era muito comprida Como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar Sim, na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei Mas na linha das águas sou triste pelo fogo que um dia apaguei Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei Mas na linha do fogo sou triste pelos mares que eu não naveguei Mas como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar, para desenrolar É música pra gente ouvir o dia inteiro sem se cansar, não concorda? Gente, qual que é a proposta, Jurema, qual que é a proposta do A Quatro Vozes? Nossa, eu acho que a proposta mais apaixonada, mais comprometida, Márcio, de fazer aquilo que a gente sabe fazer, né, minha gente? Música popular brasileira, da forma mais emocionada, mais apaixonada. E assim, sabe, desse jeito que abraça as pessoas, sabe, que faça com que as pessoas percebam, o que a gente tem de grandioso é isso, né? É o que nós somos, como nós fazemos, né? É a nossa marca, eu acho que a nossa arte brasileira imprime quem nós somos no mundo. E nós somos tão respeitados no mundo, né? É tão legal a gente poder caminhar e perceber isso. Então, a gente precisa se empoderar, você tem toda razão. Nós temos que nos empoderar disso. Certo, e olha, e abraça mesmo, viu, gente? É uma delícia ficar aqui ouvindo essas canções, né? Nós ouvimos uma canção agora, mas vamos ouvir outras também. Doralícia, há quanto tempo existe o grupo? Então, nós existimos há 22 anos, de uma maneira formalizada, né? Que nós constatamos que já éramos a quatro vozes, que hoje nós estamos em trio, né? Esse ano, a Tatiana, que era a quarta voz, resolveu tomar um novo rumo na vida dela. E aí, a gente ficou, o quarteto em trio a quatro vozes, né? Mas 22 anos, nós estamos na estrada formalmente, mas informalmente... Quantos anos? 22 anos. Mas informalmente, Márcia, a gente está na estrada, acho que uns 40, né? Acho que desde a barriga da minha mãe, a gente já estava cantando. Tem uma história bem bacana da nossa família, que é assim, quando minha mãe conhece meu pai, é cantando num pé de café, em cima de um pé de café. Ele ouve primeiro a voz dela, se apaixona pela voz dela, depois de um tempo, depois de uns bons dois, três meses, ele conhece ela pessoalmente, se apaixona, e os dois se casam, né? E minha mãe canta muito dentro de casa, né? Então, ela sempre fala que quem canta, seus males espantam. E nós nascemos e crescemos ouvindo minha mãe cantar e cantando em cima do fogão de lenha, que a gente tinha lá em casa, lá em Minas, lá em Guaçu Pé. Um beijo para o Guaçu Pé. Então, a gente já foi se aquecendo. A gente não sabia que, futuramente, a gente iria cantar profissionalmente, né? Como grupo, né? Mas a gente já cantava no interior, a gente cantava em missa, a gente cantava em velório, a gente cantava nos festivais, nas festas, na cidade. Então, com qualidade profissional desde criança. Sim, sim. Desde criança. Esses dias, Márcio e Jussara falando, eu encontrei um diploma de um dos festivais de 1985. Pô, que legal. Então, e lá escrito, né? Todo artista tem de ir aonde o povo está. E aí, quando a gente vai refazendo o nosso portfólio, a gente vai resgatando todas essas memórias musicais. E esse é, talvez, um dos primeiros registros que a gente tem aí, né? Nós três ainda pequenas, né? Na infância, na adolescência, subindo ao palco para fazer aquilo que é essencial. Para poder falar de música, de valorização do ser humano, através da harmonia, da melodia, através do som. Então, né? A nossa vida é essa. Muito bom. Jussara, quantos festivais vocês já participaram, dentro e fora do Brasil? Nossa, pelo menos uns 10, né, meninas? Acho que pelo menos uns 10. Fora do país, nós fizemos dois ou três. Festa do Fogo, né? Festa do Fogo, em Cuba. Isso. Em Santiago. É, e Portugal também, né? Festival do Fado, né? Festival do Fado. E aí, assim, né? E essa constância dos festivais que remetem, realmente, né? Essa organização maravilhosa de apresentar novos trabalhos, apresentar novas expressões musicais, dentro e fora do país, sempre fez parte da nossa carreira, do nosso trabalho. E fora isso também, né? Como a Dora disse, em todos os lugares que nos chamam para cantar, nós já cantamos no leito de hospital, nós já cantamos para as mães que estavam ali aguardando para ter seus bebês ou já tinham tido. Então, toda essa, né? Toda essa questão. Poxa, quanta experiência legal, hein? Muitas. Muitas. A gente geralmente brinca, né? Quando a gente acha que a música não vai chamar a gente para os lugares mais inusitados, ela chama. E quando ela se apresenta, aí não tem jeito. Então, aí a gente vai porque a gente sabe que é uma grande missão. É que nós temos algo muito interessante também, né? Que nós partilhamos cultura e saúde, né? Porque nós três somos da área da saúde. E dividimos muito bem isso, né? A Jeremias é uma tecnóloga, eu sou psicóloga e a Jeremias é enfermeira. Então, a gente canta e a gente encanta, né? Educa, educa. Educa, educa, tudo, né? Vai levando saúde para a aula também, né? Através das canções, né? Sim, com certeza. Porque é um jeito de curar a música, não é? Sim, sim. Existe a musicoterapia, que é uma das especializações e também curso de graduação, que ela fala muito isso, né? Na cura terapêutica através do som. Então, a música tem esse poder. Não, e a gente percebe, né? A mesma atividade que a gente faz com música é muito diferente da que a gente faz sem música. Sim. Às vezes, a gente vai fazer um trabalho em casa, vamos dar uma faxina. Você coloca uma música... É outra coisa. É outra coisa. Passa assim, se torna uma diversão, né? Sim. Muitas vezes, eu estou ali ajudando a minha esposa, a gente coloca uma música, entra uma conversa, um namoro e outro. Vai a música ali nos acompanhando nas atividades. Quando a gente viu, já foi, já acabou. Agora, às vezes, você se esquece e já começa um trabalho, às vezes, uma canção de fundo. Quando você vê, está difícil a coisa, o tempo não passa, né? O cansaço parece que aperta mais. É diferente quando a música está presente. É, com certeza. Brau, o trio Motim faz parte do grupo Quatro Vozes? É, ele foi uma dissidência exatamente do A Quatro Vozes, porque nós acompanhamos eu, o baixista Daniel Kidd e o percussionista Bebedo Góes. Nós as acompanhamos há uns nove, dez anos, né, meninas? Por volta disso. É, na estrada, hein? É, não, são irmãos, somos irmãos assim. E quando teve uma apresentação do meu trabalho solo, que eu também acabo tendo um trabalho solo de instrumental, eu convoquei o Daniel Kidd e o Bebedo. para fazer comigo. E alguém na plateia falou assim, isso é um Motim. Aí a ideia surgiu, né? Pô, a gente toca há tanto tempo com as meninas e nós também temos um repertório próprio. Por que não formar um grupo? Aí surgiu o grupo de samba, Rob, que é o trio Motim. Trio Motim, poxa vida, que legal. Saiu pela dissidência da Quatro Vozes, mas ainda somos músicos da Quatro Vozes, graças a Deus. Então, olha, acaba sendo um filho, né, dessa primeira experiência, né? Exato. É um produto dessa primeira experiência. Pô, que legal, né? Quando a coisa é boa, ela se multiplica, né? Ah, verdade. Muito bem. Então, vamos ouvir mais de coisas boas aqui. Bola de meia, bola de gude, pode ser? Pode ser. Bola de meia, bola de gude, pode ser? É um menino, é um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que eu morro do vasco, ele vem pra me dar a mão. É um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que eu abro o chão, eu sou do menino, me dá a mão. E ele fala de coisas bonitas que eu acredito em que eu deixei. Amizade, palavra, respeito, cara, de abundância, alegria e amor. Pois não posso, não é, 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 não é. Eu não posso aceitar sossegar, qualquer sacanagem, sem coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não é solitário. Toda vez que eu abro o meu coração, o menino me dá. Amo, meu, 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 meu coração. Toda vez que eu morro do fraquejo, ele vem pra me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito em que eu deixei. Amizade, palavra, respeito, cara, de abundância, alegria e amor. Pois não posso, não é, 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 não É de determinar a paz E ali na região do Buriti Alegre É muito forte também A festa de reis Eu lembro da vovó contando As coisas que aconteciam E como envolvia toda a cidade Mas muita gente não conhece A história dessa festa Eu queria que vocês falassem um pouquinho Do que é a história dessa festa E a experiência de vocês com elas Quem começa? Todo mundo olha para mim Porque eu fui organizadora do livro Mas eu sou organizadora Vou contar um pouco melhor Dessa história nossa Em parceria com a Folia de Reis Lá em Guaxupé Que é a nossa cidade natal Desde que a Folia de Reis Montou uma associação Ela nos convidou como madrinhas O A4 Vozes Para poder ajudar na estruturação Dessa associação E nós sempre fizemos algumas coisas Em parceria E aí teve um show Que nós fomos fazer no Teatro Municipal Que chega um dos principais foliões E falaram, olha, acho que chegou a hora De a gente fazer um trabalho concreto juntos E aí nós escrevemos um edital Para o Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais Que a gente agradece muito as leis de incentivo Que ajudam e subsidiam o nosso país E fomos aprovados para poder fazer um trabalho De registro das folias de reis Da cidade de Guaxupé E foi uma felicidade, né, Dora? Poxa vida, que legal Foi uma grande felicidade Nós fomos a Guaxupé em 2013 Nós temos casa lá ainda Mas nós passamos três meses Num processo de residência mesmo De internato Junto com as 13 companhias de reis Fazendo atividades intensas No período da manhã, tarde e noite Extraindo todos os documentários E todas as experiências Para poder escrever o livro E a folia de reis Ela é uma festa tradicional De dezembro, né Dos três reis magos E que fala da questão toda do nascimento Do advento, do nascimento Do menino Jesus E então os foliões saem Em procissão Na maioria das vezes Com toda uma organização A Companhia de Reis tem uma organização E sai do dia 25 de dezembro Ao dia 6 de janeiro Por conta do advento da Epifania Né, Jurema? Que foi uma das nossas colaboradoras no livro E vão de casa em casa Falar do advento do nascimento Do menino Jesus E assim, é muito emocionante Contar a história da folia de reis Porque além, né De fazer esse trabalho todo de registro Nós também participamos da festa Na nossa casa em Guaxupé Nós damos a comida Para a folia, para a companhia Né, e participamos De toda essa movimentação E as histórias De... do povo As histórias de milagre As histórias todas que nós vimos ali Nos emocionou absurdamente Nós tivemos a felicidade De registrar tal qual as pessoas contaram Para a gente No livro que se chama Folia de Reis Identidade Cultural de Guaxupé Esse livro A gente conseguiu uma tiragem de mil cópias E a gente fez uma questão absoluta De que fosse para as escolas Para que a tradição não se perdesse Para os pequenos Né, para as crianças E com super apoio, né Então, do prefeito local Do Jair Binhas A quem a gente agradece muito E a gente teve a oportunidade De contar a história Da tradição Junto com a tradição Dessa forma São tesouros, né Do nosso patrimônio cultural Que quem não conhece A gente precisa conhecer E quem conhece Precisa preservar, né Exatamente Precisa dar a conhecer Que coisa boa E é tão interessante, Marcio Porque assim Assim que a gente terminou o processo A gente estava bem cansada Né, meninas E aí a gente resolveu Fazer uma viagem Fomos até o Egito Por que será que a gente Foi até o Egito, né Por que será que você vai até lá Você vai cruzar A história do Egito Com a Folha dos Reis Exatamente, né Você vai procurar, né O espírito de pesquisa Ele se acende tanto Que você acha Que não está trabalhando Mas você está, né Você quer saber Você quer saber Como é que as coisas aconteceram Então assim É de uma beleza Muito grande tudo isso E olha, gente Porque é um patrimônio cultural Mas é um patrimônio de fé Sim Eu gostei muito Do que você falou De experiências Porque quando a gente fala Da festa da Folha de Reis Às vezes a gente fica na festa A gente fica na folia Não é A gente fica na comida Nas canções Mas a gente esquece Às vezes esquece Que existe toda uma aura Uma atmosfera Não é De fé De acolhimento Ao menino Jesus Que chega trazendo Seus presentes, né Às vezes a gente Esquece que nessa festa Há uma inversão, né A gente pensa muitas vezes Quando nasce uma criança Ou quando é aniversário De alguém Levar o presente Mas o menino Que chega É quem vem trazendo Os presentes Da graça de Deus E quantas pessoas Fazem uma experiência Muitas vezes Milagrosa Exatamente Por causa da fé Que é Reacendida Nesses momentos Não é Exato Em Guaxupé Além de existir A igreja Dos santos reis A gente também teve A possibilidade De assinar O nosso prefácio Do livro O padre Que é responsável Pela cura de Guaxupé O padre Reinaldo Que faz um trabalho Lindíssimo Então Dia 25 de dezembro Até o dia 6 de janeiro Ele recebe Na catedral de Guaxupé Todas as companhias De reis Em todos os horários Que acontecem As missas oficiais E é de uma beleza É de uma riqueza É de uma profundidade Aquele momento Onde A folia Entra dentro Da igreja E faz Todo O seu oferecimento Daquela energia Maravilhosa Que A gente agradece Também muito Ao padre Reinaldo Por ter ali Assinado junto com a gente Esse livro Tão importante Com certeza ali no Youtube Tem alguns registros Não tem? Sim, sim Então a folia de reis Guaxupé Você joga lá Que você vai poder acompanhar Eu vou fazer isso Depois do programa Eu vou fazer isso Porque eu fiquei curioso E tem Facebook também Da folia de reis Que a gente montou Junto com a folia Depois desse processo Até para poder trocar mesmo Então os foliões Muitos dos foliões Estão dentro do Facebook Tem vídeo, tem foto Tem tudo Vídeo, foto, tudo E aí só falando Complementando um pouquinho Nessa história Acho que a gente Estar junto com essa companhia Com essas folias Desse trabalho Foi uma história De muito empoderamento Porque foi um tempo De dez dias Que a gente fez Esses encontros Que não acontecia antes Todas as folias Se encontrarem Para poder conversar Para falar das músicas Para poder falar De como Era a saída Das comidas Porque é muito parecido O ritual Mas não tinha Essa questão De se sentarem juntos Numa roda Para poder conversar E cantar juntos Então foi a primeira vez Que isso aconteceu E foi uma história De muita vinculação Na mídia Então a gente fazia Televisão de manhã Tarde Fazia jornal E a gente conseguiu ver Que isso conseguiu empoderar Muitos foliões A partir daí Porque às vezes Existe um desestima Uma baixa autoestima Por conta de Só nesse mês Que a gente sai Que a gente aparece Que a gente vai Mas não Da gente poder dar continuidade Um pouco com essa questão Muito legal Olha nós podemos Encerrar esse bloco Com a música Podemos Pode ser Iolanda Pode Vamos lá Vamos ouvir Iolanda Eolanda Iolanda Esta canção é mais que mais Que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma De que me vem de forma assim tão paudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Se me faltares Nem por isso morro Se é pra morrer Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes Te amo De que me sentiria descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me abris Me abris o peito Me abris o peito Quando me acumulas Te amo Te amo Te amores Te amores Eternamente Te amores Se alguma vez Se alguma vez Me abraçar Te amores Epelemici, Yolanda, Yolanda Epelemici, Yolanda, Yolanda Maravilhoso, não é? Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco continuaremos esse papo regado com muita música, com a quatro vozes e o músico Brau. Se quiser continuar acompanhando essa delícia de programa, fica com a gente. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto